Solidariedade. Nós recebemos um pedido de ajuda. A nossa equipe de reportagem foi até o bairro Planalto para conhecer essa história que a gente vai te mostrar agora. Hoje a nossa equipe veio até o bairro Planalto, aqui na rua Eduardo Campos, próximo ao Quebra Galho, para conhecer um pouco da história de Rodrigo Andrade Cunha, de 31 anos. Rodrigo, ele é paraplégico, passa por diversas dificuldades, desde locomoção, alimentação e consultas médicas. Eu estou precisando de alimento, roupa, curativa e remédio, porque sem curativa não tem como fazer, aí fica cegrando, melando tudo, exulei sol e tudo. Com 31 anos de idade, totalmente dependente de uma cama e da ajuda da esposa, há 10 anos, Rodrigo vem lutando para sobreviver ao tiro que ele levou depois de uma desavença entre amigos. Ele nos conta ainda que, mesmo depois de mais de 20 procedimentos cirúrgicos e diversas passagens pela unidade de terapia intensiva, a dor na bacia, na barriga e na bexiga são constantes. Dói tudo, dói a barriga, dói a bexiga, muito, bastante, a perna o tempo todo. Aí eu fico passando mal aqui dentro de casa, aí eu vou direto, aí tem que chamar o Samu para me levar para a UPA. Com apenas uma ajuda de custo que recebe, o Rodrigo relata que, além das dificuldades com a saúde, a falta de transporte, curativos e alimentos é outro problema que ele enfrenta. Eu estou precisando de alimento, roupa, curativa e remédio, né, que são os antibióticos que os médicos passaram a receita, mas só que eu não tenho condições de comprar, né, que são muito caros os antibióticos injetados, né. A esposa de Rodrigo, Luciane Pereira de Souza, com quem vive há dois anos, desde que se conheceram nos corredores do hospital, fala que entre as dificuldades que ela, o marido e os dois filhos enfrentam, é conseguir um acompanhamento médico adequado. Ele precisa de acompanhamento ou do Sandy ou do Porto de Saúde, né, que ele precisa estar fazendo exames direto, né, constante, tem que fazer exame. As dificuldades enfrentadas pelo Rodrigo e pela família são gigantescas. Quem puder ajudar a família com doações de cestas básicas, remédios e até mesmo com transporte, consultas médicas e fisioterapia, pode entrar em contato através do número 699-9263-0102. Ou, se puder enviar também uma ajuda através do PIX. Gente, a gente sabe, sim, que são muitas pessoas que precisam de ajuda. Nós trazemos aqui alguns casos, né, a gente não consegue atender todo mundo, é claro, mas sempre que a gente pode, a gente traz, sim, alguns casos que chega até a gente. E essa situação, né, do Rodrigo é muito complicada. Ele precisa, sim, de ajuda. Tem o contato aí. Nós conferimos a situação, porque, infelizmente, os bons pagam pelos maus. E nessa situação aí é totalmente verdade que ele vive, e a família, a esposa. Então, se você tiver condições de ajudar de alguma forma, com certeza será muito bem-vindo a sua ajuda. Então, se você tiver condições de ajudar.